E aí galera, sigam aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de evento. Nesse aqui eu vou estar ensinando vocês a como conseguir o Skeleton Reppling Hook, que é o gancho lá do esqueleto. É facinho, vocês vêm até esse ponto do mapa, vocês olham o mapinha e vocês marcam aqui ó, Mystic Tower. Chegando lá, vocês entram na porta e é basicamente isso. Aí pronto, cheguei. Vem, aperta E, espera o jogo carregar. E assim que o jogo carregar, é só sair porque você já ganhou o item. Quando for ter ele transportado, eu vou sair do jogo e aí eu vou mostrar o item lá no meu avatar. E aqui está ele, Skeleton Reppling Hook. Se vocês quiserem ver como conseguir os outros itens, dá uma passada aqui no link da descrição, é uma playlist com todos os vídeos desse evento. E espero ter ajudado vocês, tá? É isso aí gente, valeu, falou!